Começamos a nossa edição com uma boa notícia. Para garantir o atendimento às pessoas que não conseguiram se imunizar contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde de Varzegrande criou o projeto Corujinha. A ação vai vacinar as pessoas dos grupos prioritários que não conseguiram se vacinar até agora. O repórter Luiz Vieira traz mais informações. Vamos ver. A vacinação segue aqui em Varzegrande para pessoas com 60 anos acima. E a Secretaria de Saúde realiza o projeto Corujinha, que é uma extensão do horário de atendimento para solucionar problemas relacionados ao cadastro de pessoas que fazem parte deste grupo prioritário, mas que não conseguiram se imunizar até este momento, conforme explica o secretário de saúde aqui da cidade, Gonçalo Barro. O Corujinha é um projeto que criamos dentro do nosso projeto de vacinação, do nosso sistema ampliado, que a cada final de faixa etária, que a gente está fechando agora, até na sexta-feira, fechando assim, digamos assim, vamos abrir cadastro para 55 a 59 anos. Então, fica esse, não fechou essas etapas que já passaram, essas faixas etárias, elas continuam abertas e podendo o munícipe procurar, pode ter 100 anos, 70, 80, e esse projeto Corujinha é exatamente para isso. Se por algum motivo ele preencheu o cadastro, se ele errou o telefone, o município não conseguiu falar com ele, por um motivo ou por outro, ele já tem a idade possível de receber a vacinação, o projeto Corujinha, um dia por semana, uma vez no drive, outra vez no fixo, vai ter a vacinação normal até as 16 horas, e das 16 horas às 20 horas, será o projeto Corujinha. Essas pessoas vão receber um chamamento e essas pessoas poderão comparecer munidos de documentos, que são o cartão do SUS do município, documento que comprove a idade e um comprovado de endereço, e eles serão ali cadastrados, terão o seu cadastro validado e vacinado, tudo nesse período no projeto Corujinha. O atendimento nesse projeto Corujinha não precisa fazer um novo cadastramento, né? Aquelas pessoas que já fizeram cadastro, tiveram problemas, é só ir lá presencialmente, sem agendar mesmo. Esse projeto Corujinha, nós visamos resgatar e garantir o direito de cada um. Não precisa nem estar cadastrado. Às vezes, essa, nós tratamos, no nosso planejamento, de 60 anos acima, que é a fase que nós estamos terminando agora, com um tratamento especial. Sabemos que muitos idosos, eles têm dificuldade com o mundo digital, têm dificuldade, então a gente está buscando todo tipo, todo tipo possível, toda maneira possível, de acessibilidade ao direito, para que ele tenha o direito à sua vacina, garantido. Então, ele pode chegar ali, mesmo que não cadastrou. Se ele já está nessa faixa etária acima, ele pode chegar com munido de documentos e vai ter os dias fixos para isso, não vão ser todos os dias, mas será estabelecido um dia da semana, uma vez no drive, outra vez no fixo, aqui no Jardim dos Estados, aqui a parte de cima que inaugurou na segunda-feira, o fixo e o drive será na... Já ocorreu, inclusive, o primeiro Corujinha no Univag. Nessa semana, isso já acontece? Essa semana, nós estaríamos encerrando, na sexta-feira, essa parte de 60 anos acima, pelo menos a parte que nós temos cadastrado, aí sim, na terça-feira, segunda nós temos Corujão à noite, na Univag, na terça-feira, nós já faremos o primeiro projeto Corujinha dessa faixa etária que passou, de 60 anos acima, 60 a 100 anos, aí é indiferente. Vacinação, então, que segue durante esta semana, com já a previsão de abertura para o grupo acima de 55 anos, até 59, para os próximos dias, e também a abertura para a vacinação a pessoas com comorbidades, projeto Corujinha, que deve acontecer na próxima terça-feira, seguindo assim, sempre um dia por semana, aqui na cidade de Várzea Grande. Com imagens de São Paulo e apoio técnico de Paulo Souza, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.